Alô, meu povo querido! Olha o Nino Paz aqui, juntamente com o Gaiteiro Aragano, meu parceiro de longa data, de muitos bailes, de muitas festas. E hoje eu vim tirar um tempinho aqui pra visitar meu amigo e fazer uma música com ele também pra gente recordar e postar os nossos fãs que têm saudade das festas que nós tocamos juntos. A gente fez muito trabalho juntos, foram mais de 10 anos trabalhando juntos e hoje o Aragano tem o seu grupo e faz festas também por toda parte e eu hoje trabalho com o Gabriel, mas de vez em quando a gente se reúne pra fazer uma música junto. Vamos fazer uma música que nós fazíamos, os fãs. Morena, minha morena, hoje eu vim cantar pra ti Morena, minha morena, hoje eu vim cantar pra ti Minha vida já mudou depois que eu te conheci Minha vida já mudou depois que eu te conheci Morena, esse teu olhar, confesso mexeu comigo Morena, esse teu olhar, confesso mexeu comigo Ao terminar esse baile, preciso falar contigo Ao terminar esse baile, preciso falar contigo Só um pouquinho mais, tá bom? Vivo cantando no mundo, procurando um bem-querer Vivo cantando no mundo, procurando um bem-querer Lá em casa tem quase tudo, só tá faltando você Lá em casa tem quase tudo, só tá faltando você Correona, minha correona, vai chorando de saudade Correona, minha correona, vai chorando de saudade Correona, minha correona, vai chorando de saudade Preciso dessa morena pra minha felicidade Preciso dessa morena pra minha felicidade A CIDADE NO BRASIL